Olha isso, gente! Olha que que é frio não, olha! Tá doido! Caralho! Olha o carro, já tá derretido! Olha aí, metade do sol bateu! Caralho, isso aqui é frio! Olha o outro aqui, esse aqui é o nosso, de trabalho! Olha aí, como é que o bicho tá! Caralho! Vou tirar esse gelo! Caceta! Eita porra! Que faz não! Tchau! Tchau!